Meu nome é Henrique Renner, hoje é 29 de junho. Nossa pedra preciosa se chama O Espírito Santo é o nosso selo e garantia. Nossa passagem fica em Efésios 1,13, que diz que fomos selados com o Espírito Santo da promessa. Hoje vamos falar da palavra selados, que vem do grego esfragidzo, uma palavra importante. No mundo antigo, se você fosse enviar um pacote, antes de enviar o pacote, primeiro, você tinha que abrir o conteúdo, o conteúdo tinha que ser inspecionado, garantir que tudo estivesse no lugar, nada quebrado, e apenas depois de garantir que tudo estava no lugar, então o pacote poderia ser selado. E aquele selo sendo posto naquele pacote garantia que tudo estava no lugar, tudo estava em ordem, não tinha nada quebrado, tudo estava completo. E o selo garantia a entrega do pacote, era a garantia que o pacote chegaria ao seu destino. E esta é a palavra usada quando o apóstolo Paulo diz que fomos selados pelo Espírito Santo, que significa que quando fomos salvos, Deus inspecionou o nosso conteúdo, Deus garantiu, está tudo em ordem, são completos, curados, supridos, tudo está em ordem para Deus e fomos selados pelo Espírito Santo e receber o Espírito Santo na salvação, é a prova de que tudo está bem. E o selo do Espírito Santo também é a garantia que vamos chegar ao nosso destino final. É nisso que eu quero que você pense hoje. Legenda Adriana Zanotto